Olá, a notícia do website da televisão é artigos do link que deixamos na descrição do vídeo e surpreende. Cristina Ferreira, a renomada diretora de entretenimento e ficção da TVI, está no centro das atenções devido aos indícios de um novo romance com o João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro, vencedor do último Big Brother. Rumores ganharam força quando o tenista foi avistado na Malveira e já conheceu os pais da apresentadora, conforme relatado por Léo Cairo no programa Manhã CM. A mãe de João Monteiro expressou apoio publicamente citando A ligação entre Cristina e João ficou evidente quando ambos compartilharam fotos da comporta em 30 de dezembro, sugerindo um possível encontro. Fontes indicam que a apresentadora convidou o atleta para se juntar a ela e amigos durante esse fim de semana. Detalhes como o uso do mesmo emoji de coração roxo no Instagram e o facto de João ser a última pessoa que Cristina começou a seguir aumentam os indícios. Na estreia do programa Dança com as Estrelas, João estava presente na plateia ao lado do irmão, sem negar os rumores, quando questionado. O clímax ocorreu durante o evento Cristina Talks, quando a apresentadora leu uma carta de sua mãe, aparentemente confirmando a relação. O sábado para mim é sempre o dia mais desejado para te ter junto de mim, com todo o calor do meu coração e toda a força do meu amor, citou Cristina, encerrando com votos de felicidade. Ao revelar uma história pessoal, Cristina Ferreira finalizou o evento com um toque romântico. Era uma vez uma menina que apresentava programas de televisão e o amor cruzou-se com ela. O emoji de um coração roxo previamente usado nas redes sociais surgiu no Zé Crés, consolidando a especulação em torno do relacionamento. Muito obrigada por assistir!